Um membro da igreja Adventista do Sétimo Dia, empresário, decidiu abandonar essa denominação e deixar para trás todos os ensinos e crenças que recebeu ao longo da vida. Ele tomou essa decisão sem ter a certeza no coração se tinha sido uma boa ou uma má decisão. 15 anos se passaram até que algo surpreendente aconteceu na sua vida. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora para o vídeo. O lindo testemunho de hoje vem lá do estado de São Paulo, mais precisamente da capital. Apesar de ser um testemunho brasileiro, ele tem como protagonista um boliviano, o senhor René Flores, que apesar de ter nascido na Bolívia, mora aqui no Brasil há muitos anos. O René nasceu num lar Adventista desde berço que ele convivia com pessoas, amigos e familiares dessa denominação, assistindo os cultos e frequentando um colégio Adventista. O René tomou uma decisão já na fase adulta. A decisão era deixar para trás a igreja Adventista e trilhar um novo rumo na sua vida. Ele não sabia se essa era uma boa ou má decisão, mas seguiu seus instintos humanos. E teve uma grande surpresa 15 anos após o afastamento da igreja Adventista do sétimo dia. O René conta que desde a sua juventude, muito antes dele pensar em deixar a igreja Adventista, ele sempre teve um sonho. O sonho de montar sua própria empresa e conseguir ali a sua independência financeira. Seu projeto era vir morar aqui no Brasil e tentar a vida aqui para abrir uma oficina de costura para ele. Esse era o propósito do René e por isso ele orava e clamava a Deus por um milagre. Até que no ano de 2000, já morando aqui no Brasil, Deus começou a lhe conceder aquele tão sonhado pedido. E a sua empresa começou a ser formada. O interessante é que ao passo em que o sonho se realizava, o René ia se esfriando na fé, se afastando da igreja Adventista e se afastando do próprio Deus. O coração e o foco daquele homem era tão somente na sua empresa, ao ponto de não ter tempo nem de buscar a Deus em oração na sua casa. Isso é muito triste, mas é muito comum dentro das igrejas. Quantos e quantos casos a gente não vê por aí de pessoas que entraram na igreja em busca de um milagre, de uma cura, de um emprego, da realização do sonho. E a partir do momento em que o milagre acontece, a pessoa tira totalmente o foco da igreja e vai viver o sonho que Deus concedeu pra ela. Isso é muito comum de acontecer. E enquanto eu escrevi aqui o roteiro, lembrei de um caso que aconteceu na igreja, logo quando eu comecei a congregar numa determinada igreja. E lá eu fiz amizade com uma mulher, que tinha em média 40, 42 anos na época. E eu via a sede, o desejo que ela tinha de conseguir um emprego, de conseguir um varão pra formar ali a sua família. O sonho dela sempre foi ser mãe, sair da casa dos pais. Afinal de contas, ela já tinha mais do que 40 anos. E quando vai chegar nessa idade, a gente, antes mesmo dessa idade, a gente já quer nossa independência, né? Mas eu via a sede que ela tinha de não depender mais dos pais, de ter um trabalho, de ter uma família. E a gente começou ali no propósito de oração. Eu no propósito de oração com ela pra que Deus realizasse o sonho dela. Passaram ali alguns meses, cerca de um ano e alguma coisa, eu acho. E aí veio a primeira pontinha do milagre, que foi o emprego, que há muito tempo que ela não trabalhava. E aí, com esse tempo aí, veio o emprego. Com o emprego, veio o varão. O varão, nesse mesmo emprego que Deus concedeu pra ela, tinha ali também o varão. Quando ela começou a trabalhar, já começou a esfriar na igreja, porque ela era muito ativa, trabalhava muito na obra do Senhor ali na igreja, estava sempre envolvida com tudo. Quando começou a trabalhar, a frequência dela já diminuiu bastante na igreja, a sua colaboração também diminuiu bastante, porque ela disse que ficava muito cansada e tudo mais, por conta do trabalho. Em seguida, veio o varão. Ela começou a namorar um rapaz de lá da empresa, que ela estava trabalhando, e aí o tempo dela ficou ainda mais reduzido, porque ela disse que tinha que ter tempo de estar com ele, de dar atenção pra ele. E como ela trabalhava, não estava dando pra conciliar a igreja, trabalho e namoro. Resultado, foi se afastando cada vez mais. E ali eu fiquei observando a postura dela diante de Deus, e eu achei algo tão injusto, da parte dela para com Deus, mas nós, seres humanos, nós somos injustos. Infelizmente, nós somos injustos. Mas dali eu tive uma lição. Deus colocou no meu coração a seguinte mensagem. Existem bênçãos que, por mais que a gente peça, por mais que a gente clame, o Senhor nunca nos dará. A menos que nós estejamos firmes com Ele, a ponto dessa tal bênção, não nos tirar o céu, não nos tirar a salvação. No caso do René, ele disse que parou de frequentar os cultos, parou de buscar a Deus, e a sua empresa estava indo de vento em poupa. Era muito dinheiro entrando na conta dele, não faltava serviço. O foco e todo o seu suor, era para a sua empresa, de fato. As coisas foram dando tão certo pra ele, logo ele comprou um carro, um carro novo, Com pouco tempo que ele comprou esse carro, alguém o roubou, e ele nunca encontrou por vestígios desse automóvel. Porém, com cinco meses depois, apenas cinco meses depois, ele já comprou um novo carro. Ele sentia nitidamente que a mão de Deus permanecia ali com ele, guiando e protegendo ele. Ele disse que era nítida a presença de Deus. Porém, a cada dia, René queria se afastar cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. Porque as coisas do mundo estavam desnubrando esse homem. Estavam fazendo com que ele se tornasse um homem mais, digamos assim, com cobiças, pelas coisas que o mundo tinha a oferecer. E ele não queria ser cobrado por um Deus, nem por uma denominação religiosa. Não queria ser cobrado de nada. Ele queria continuar ali com o seu foco, ganhando muito dinheiro e prosperando na vida. E ele permaneceu percorrendo esse caminho, sem solicitar a orientação de Deus. Chegou ao ponto de esquecer definitivamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de tudo que havia aprendido ali. O René conta que, ao passar dos anos, ele percebeu que a sua empresa não estava mais em ascensão, não estava mais evoluindo, mas estava numa fase de declínio. Daí por diante, foi só para trás e só ladeira abaixo. Ele disse que não via mais nenhuma evolução na empresa, muito pelo contrário, a cada dia que passava, o trabalho rendia mais e o dinheiro rendia menos. Ele começou a perceber que a mão de Deus não estava mais com ele, mas talvez estivesse tão longe, tão longe que ele nem mais pudesse enxergar. O René conta chorando em lágrimas que muitas vezes os seus filhos, que ele tinha, tem três filhos, os filhos dele chegavam ao seu redor buscando alguma coisa para comer e ele não tinha nada para oferecer aos filhos, porque o que a empresa tinha era dívidas. Ele ganhou muito dinheiro, com muita rapidez, mas também com a mesma rapidez que ganhou, perdeu tudo. É interessante que sempre que alguém se afasta da igreja adventista do sétimo dia, mesmo não frequentando mais, nem frequentando os cultos, essa pessoa, ela continua ali tentando ter uma comunhão com Deus, com a palavra e não quer mais trabalhar no sábado, porque definitivamente ela conhece a verdade e ainda que ela vá trabalhar, ela não se sente bem. Mas não foi bem assim com o amigo René, porque ele não estava apenas afastado da igreja, mas ele apagou essa igreja da sua mente. Ou seja, tudo que ele havia aprendido estava adormecido dentro dele. Tanto é, que nos sábados ele costumava trabalhar. Então, na sexta-feira cedinho, ele pegava toda a sua mercadoria e ia para uma feira de imigrantes lá em São Paulo. E sempre tinham ali outros bolivianos, hispânicos. E até que numa determinada sexta-feira, 15 anos depois dele ter se afastado de Deus e se afastado da igreja, quando ele estava no fundo do poço, ele pegou toda a sua mercadoria e levou ali para aquela feira que já frequentava de costume, né? Só que nessa determinada sexta-feira, ele de manhãzinha cedo armou ali sua cabana, sua barraca de vendas de frente de algumas barracas de alguns peruanos, né? E ali passaram o dia vendendo. Ele percebeu que quando se aproximava o pôr do sol cerca de 5 horas da tarde, esses peruanos começaram a recolher toda a mercadoria e desarmar a barraca. O senhor René conta que não veio à sua mente do porquê que eles estavam fazendo aquilo e foi lá falar com eles. Chegando lá, ele perguntou, amigos, por que vocês estão desarmando aqui essas barracas? Nós podemos vender a mercadoria até 10 da noite. E aí um deles, olhando para ele, com um sorriso doce nos lábios, falou o seguinte, é meu amigo, nós sabemos que nós podemos vender aqui até as 10 horas da noite, mas nós somos cristãos, nós somos adventistas e nós observamos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Naquele momento, o chão do Senhor René se abriu. É como se uma enxurrada, uma nostalgia viesse na sua mente e num sopro veio todas as doutrinas, todos os conhecimentos que ele havia adquirido desde a sua infância na igreja adventista do sétimo dia. naquele momento, Deus despertou aquele homem e ele falou o seguinte, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Naquele mesmo sábado, o Senhor René pegou ali todas as suas coisas, foi embora e procurou a igreja adventista do sétimo dia. Chegando ali na igreja, ele foi abraçado por todos. Teve uma recepção ali calorosa e muitos irmãos que há muitos anos não viam o Senhor René e caíram no choro. O Senhor René não sabia, mas todos esses anos havia um pastor, o pastor, eu anotei aqui o nome dele, o pastor Teodoro, lá da Bolívia e o pastor da igreja adventista aqui do Brasil, juntamente com o pai dele, estavam numa corrente de oração, orando para que aquela ovelha fosse resgatada e colocada de volta no redio do Senhor. O René se surpreendeu ao saber que tinha tantas pessoas orando por ele, fazendo correntes de oração e que mesmo ao passar dos anos não desfaleceram na fé. Deus agiu e o milagre aconteceu. O René permitiu que a mão de Deus operasse mais uma vez na sua vida. Hoje ele conta que a empresa não é tão próspera como foi no começo, mas o que ele tem de mais importante hoje, dinheiro nenhum pode comprar, que é a paz na sua casa, a paz com a sua família que antes ele não tinha. No lugar que transbordava dinheiro, faltava paz, a paz que ele tanto buscava estava escassa, mas a partir do momento em que ele desceu as águas batismais mais uma vez e fez um novo voto com Deus, aquele fardo que estava sobre os seus ombros foram retirados por Cristo Jesus e ele voltou a congregar com seus irmãos, voltou a ser dizimista, voltou a administrar melhor o pouco que ele tinha. A empresa passou por muitas perdas, mas Deus restituiu aquele homem com algo que o dinheiro não pode comprar. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo bate a porta dos nossos corações todos os dias e enquanto há vida, há esperança. No dia de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro, o que você reflita sobre sua vida? Existe alguma coisa na sua vida que você precisa tirar para que Deus ocupe o primeiro lugar? Existe alguém ou alguma coisa na sua vida que está ocupando o lugar de Deus? Resolva isso o quanto antes, porque Deus é o mais interessado em te ter pertinho dele, pertinho ao ponto de você poder senti-lo. Amém? Louvado seja Deus, porque esse testemunho, esse lindo testemunho chegou até você no dia de hoje, que ele possa transformar teu coração, que ele possa levar uma mensagem de salvação no teu coração no dia de hoje, mas que através da tua vida, muitas outras vidas sejam alcançadas através de você. Por isso, compartilhe esse testemunho nas suas redes sociais, listas de contatos, seja você um canal de bênçãos também. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério e que Deus te use cada vez mais na sua obra. Amém. Amém. Amém.